Leitura da carta do apóstolo Paulo Leitura do livro 2 de Coríntios, de 1, de 18 a 22 Irmão, eu os asseguro pela fidelidade de Deus O ensinamento que vos transmite não é sim e não Pois o Espírito de Deus, Jesus Cristo que nós, a saber, e eu, se podem de morte, pregamos entre nós Nunca fui sim e não, mas somente sim Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido Por isso também é por ele que dizemos amém Adeus para a sua glória, é Deus que nos confirma A nós e a voz em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu Foi ele que nos marcou com seu selo e nos adiantou como sinal O Espírito derramado em nossos corações Palavra do Senhor, graças a Deus O Espírito derramado em nossos corações